Olá e seja bem-vindo ao CSS Descomplicado. Eu sou Elian Grácia e serei o teu professor. No vídeo de hoje vamos aprender sobre especificidade em CSS. Em outras palavras, queremos aprender como é que os navegadores decidem os estilos de aplicar durante a renderização de uma página. Como é que o navegador faz para escolher um estilo em relação ao outro. Para começarmos, eu trouxe aqui um esquema onde temos esses valores aqui em baixo. Esses são números de verdade. E depois aqui temos tags, classes, id, important e inline. O que acontece? Quando nós selecionamos um elemento através de tags, estamos a falar de seletores neste caso. Se você não viu a aula de seletores e tiver problema com seletores, olha na descrição que eu vou deixar um link do vídeo que eu fiz sobre seletores. Continuando. Aqui temos a tag. Quando nós selecionamos um elemento para utilizar usando as tags, o valor que vai incrementar é este aqui. O valor incrementa dependendo das tags que nós vamos usar. Quer dizer, o número de tags. Se nós usamos o parágrafo, o p, a div e uma ul, por exemplo, então nós vamos ter o valor 3, porque usamos 3 tags. Penso que ficou um pouquinho claro. Se não ficou, não se preocupe. Já já vai ficar tudo claro. Então, quando selecionamos usando o classe, o valor que incrementa é este aqui. Quando selecionamos usando id, o valor que incrementa é este aqui. Quando usamos important ou fazemos o estilo inline, colocamos estilos no próprio elemento, o valor que incrementa é este. Então, vamos ver isso na prática. Só para deixar claro, quanto mais à esquerda nós formos, maior é o valor. Quer dizer que mesmo se nós tivermos três aqui e tivermos um aqui, o que vai vencer é a classe. Então, vamos ver isso na prática. Aqui no meu navegador, eu tenho o mesmo esquema que eu representei lá naquela imagem. Estes valores. Deixa eu só devolver estes valores aqui para zero. Perfeito. Este é o mesmo esquema. Posso também limpar isto aqui. E podemos começar. O que eu tenho aqui? Eu tenho a minha estrutura de HTML feita, tenho o título trocado para especificidade em CSS e depois tenho aqui um pequeno texto, uma pequena estrutura. Tenho uma div, que dentro desta div tenho uma classe, ou melhor, tenho um parágrafo. Este parágrafo também tem uma classe. E dentro deste parágrafo temos um span, que tem um ID chamado text. Muito bem. Vamos começar. O que eu vou fazer? Os estilos nós vamos colocar aqui mesmo no HTML, nas tags style. O que vamos fazer? Eu quero selecionar neste momento este span aqui. Este span, isto aqui resultou neste texto aqui. Temos aqui este span. Para selecionarmos, eu vou selecionar aqui usando a seleção de descendência. vou pegar na div. Dentro desta div temos um p, que é o parágrafo, e por fim temos um span. Vamos fazer uma seleção. Vou trocar o font size. Vou dar 20 pixels. E vou trocar a cor para blue. Para ficar um pouquinho visível. Vou refrescar a minha página e vocês podem ver o resultado aqui. que está na cor azul. Perfeito. Vamos continuar. Vou fazer a mesma seleção. A mesma seleção mesmo. E vou trocar a cor aqui para brown. Se eu refrescar a página agora, vocês podem ver que o nosso span mudou de cor. Mas por que se a seleção é a mesma? A regra é simples aqui, senhores. Quando os valores aqui, que ainda nem contamos, mas segura aqui a regra, quando os valores estiverem empatados, é aplicado o estilo da última seleção. A última seleção é esta aqui. Agora, o que é isso de valor empatado? Como eu já tinha dito, nós usamos aqui três tags. O que significa que aqui temos um, dois, três. Vamos incrementar este valor até três. Aqui, na casa das tags. Vou fazer uma cópia disto. O que aconteceu? Aqui também, na última seleção, temos um, dois, três. O que nos dá um número três aqui. Estes dois valores estão empatados. Logo, a seleção, os estilos que serão aplicados, são desta última seleção. Acredito que esta regra ficou clara para si. Vamos ultrapassar. Vamos pegar aqui na nossa classe. Eu disse que tínhamos aqui um, o parágrafo com a classe par. Já que agora, neste momento, esta seleção está a perder, eu vou selecionar agora usando a classe. O que nós temos? Deixa só apagar para vocês perceberem exatamente o que está acontecendo. Vamos fazer outra seleção aqui. Agora, vou selecionar usando a classe par. E, por fim, vou selecionar o span. Vou dar color. Vou devolver para aquele nosso blue. E font size, vou colocar 40 aqui. Bem exagerado mesmo. Muito bem. Agora, vou dar uma refrescada. E vocês podem ver que os estilos que foram aplicados são deste primeiro aqui. Mas, ele estava a perder. A seleção parece a mesma. Aqui ainda continua o parágrafo. Mas, o seletor que nós usamos é de classe. Não é seletor de tag. O que aconteceu? Vamos voltar aqui à nossa contagem. Vou voltar para o zero. Este primeiro aqui representa a primeira seleção. E este segundo representa esta segunda seleção. Muito bem. O que aconteceu? Vamos contar. Temos div e span. São duas tags. Então, temos dois aqui. Depois, temos este parágrafo aqui. Que está aqui na classe. Então, temos uma classe. Coloquei aqui na classe. Vamos na segunda seleção. O que temos? Temos tag, tag, tag. Logo, temos três aqui. Muito bem. Aqui nas tags, este aqui de baixo vence. Porque tem três. Mas, aqui nas classes, ele perde. Porque tem zero. E o primeiro tem um. Logo, o maior é este daqui de cima. Foi o que eu disse. Quanto mais à esquerda nós formos, mais específico estaremos sendo. Maior será. Aqui é como se tivesse eu dizer. Estes são unidades e estas são dezenas. Logo, dezenas são maiores que unidades. Espero que tenha entendido isso. Vamos continuar aqui. Já que este está a perder, vamos lá ver se melhoramos a nossa seleção aqui. Temos o id text dentro do span. Então, a seleção aqui vai continuar a mesma. Mas, este span, eu vou usar uma seleção de id. Agora, a seleção aqui não é de tag. Então, vou trocar isso para text. Temos uma seleção aqui de id. Vou refrescar e vamos ver os estilos que serão aplicados. Refresquei e os estilos. Este aqui voltou a vencer. Por quê? A contagem continua do mesmo jeito. O que nós vamos fazer? Temos div span. Duas tags, colocamos aqui. Temos uma classe, colocamos aqui. E agora, aqui na segunda seleção, temos div parágrafo, volta para 2. Estamos a empatar. Temos alguma classe? Não. Temos algum id? Sim. Então, o valor aqui passa para 1. Logo, fomos mais uma casa à esquerda. O que vai ser maior é este nosso id. A classe perde e o id vence aqui. Voltamos a ser mais específico em relação à classe. Perfeito. Isto acontece também à classe. Tem alguma coisa aqui que nós temos que saber também? Que é sobre os pseudo-elementos. Ou melhor, pseudo-classes. As pseudo-classes também são contabilizadas aqui, na casa das classes. O que acontece? Temos estes dois links. Eu vou selecionar estes dois links aqui. Primeiro, eu vou selecionar usando a tag. Vou dar um color. Brown. Font size. Vou dar 20 pixels. Depois, vou selecionar usando a pseudo-class link. Temos a link. Isto significa que é o momento em que o link ainda não foi tocado, ainda não foi visitado. Então, todos os estilos aqui vão ser aplicados neste link antes de ser visitado ou antes de ser ativado. Estar ativo, ser clicado neste caso. Vou dar color. Vou dar blue. Depois, font size. Vou dar 30 pixels. Como eu já disse que as pseudo-classes são validadas aqui, na classe, você pode simplesmente fazer esta contagem. Mas eu vou dar uma refrescada aqui para vermos qual estilo vai ser aplicado. Vocês podem ver aqui que é o segundo estilo e não o primeiro estilo. Mesmo se eu trocar isto para cá, os estilos vão continuar sendo aplicados aqui. Mas se eu colocar aqui também link. Eita. Se eu colocar link aqui, uma pseudo-classes, vocês podem ver que, como já estão empatados, os estilos que serão aplicados são desta última seleção. Perfeito. Vocês perceberam aqui também sobre a pseudo-classes. O que falta? Aqui, nós ainda não tocamos nesta casa aqui. O que acontece aqui? O important tem peso em relação a todos. Na verdade, o important e os estilos inline. Mas vamos chegar lá. O que isso significa? Significa que onde eu colocar o important aqui, terá o maior peso, terá maior valor. Então, estes estilos serão aplicados. Vocês podem ver que, com o empate aqui, os estilos aplicados são estes aqui embaixo. Mas, se eu for escrever agora aqui em cima, a palavra important com ponto de exclamação aqui, vocês vão ver que os estilos aplicados são estes daqui de cima, porque colocamos aqui o important. Então, o valor aqui vai ser de 1. Logo, este aqui será maior. Então, é assim como funciona o important. Não importa a posição, ele sempre vai vencer. Assim acontece também com os estilos inline. Vou remover este important, porque ele tem mesmo peso com inline. Se nós colocarmos ao mesmo tempo com inline, este aqui primeiro vai ser aplicado. Vamos lá. Aqui nos nossos links, eu vou colocar um estilo aqui. Vocês podem ver, deixe-me só devolver. Vocês podem ver que, neste momento, este aqui de baixo está sendo aplicado. Se eu colocar estilos aqui, e eu colocar color, passar para blue, vocês vão perceber que, a cor, neste aqui que eu passei, o estilo inline mudou para blue. Perfeito. Significa que, de novo, este primeiro aqui, até já seria 2 neste momento. Mas, como estamos a contar, só um inline aqui, tem 1 aqui. Então, ele vence de novo. Quando colocamos aqui, no inline, e usamos a palavra important, não importa a seleção que nós tivermos feito, este aqui, estes estilos serão mais importantes, e serão estes aplicados. Agora, vocês podem ver que o VS Code está a reclamar aqui, sobre este uso de estilos inline. Então, eu também aconselho ali a não usar. Assim como o estilo important. Se nós formos a colocar important, 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 e anular todos os estilos, toda a seleção que nós fizemos, tudo vai ficar bagunçado. Então, vamos tentar evitar ali, os estilos inline, assim como os estilos usando important. Essa foi a nossa aula de hoje, especificidade em CSS. Se gostou da aula, deixe seu like, partilhe com alguém que esteja precisando da mesma aula, e nos vemos no próximo vídeo. Eu sou Elion Gracie, até lá. Eu sou Elion Gracie, até lá.